Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise na Infinita as Barbas pra gente falar de um material totalmente imperdível, sim, totalmente imperdível que é a edição Dylan Dogg Nova Série Número 1 Poxa barba, mas eu vi aí que o número já tá, sei lá, no número 20 e pouco, número 30, número 1 eu não vou nem conseguir comprar esse material, ah, lendo engano meu caro primeiro porque as edições de Dylan Dogg Nova Série são facilmente encontradas no próprio site da Mythos ou na Amazon, tá? Falando em Amazon, vai ter o linkzinho aqui embaixo, todas as edições de Dylan Dogg Nova Série estarão disponíveis numa pastazinha lá na lojinha do barba, na página do barba na Amazon então você clica aqui na lojinha do barba, tem o link aqui embaixo, você vai lá, vai ter lá uma pasta de Dylan Dogg Nova Série todas as edições estão lá e você vai ver que tá tudo disponível, pode comprar qualquer uma delas sem nenhum problema e mesmo as edições que vão esgotando, a Mythos tá relançando agora por exemplo, essa edição que ela tinha acabado no estoque, ainda tem na Amazon mas a Mythos não tinha mais, ela tá reimprimindo então é um material que o objetivo é que dê continuidade de leitura que as pessoas continuem comprando, porque tem gente descobrindo ainda o título então, sem nenhum problema outro ponto é que embora exista um mínimo, mínimo, mínimo de cronologia dentro de continuidade, vou nem chamar de cronologia existe um mínimo de continuidade, de cronologia dentro dos títulos da nova série as histórias do Dylan Dogg Nova, você pode ler qualquer uma delas sem nenhum problema de ordem, nada disso você pode pegar uma edição aleatória só você acompanha os reviews do barba que você vê que eu leio de maneira totalmente aleatória as histórias são fechadas então não afetam muito a leitura independente disso então você pode comprar o número 1 e comprar o número 10 enfim, você pode ir comprando aos poucos conforme pintem promoções mas o que importa é que você compre o que importa é que você dê uma chance pro Dylan dá uma chance, cara, dá uma chance que isso aqui é muito bom essa edição aqui marca a virada do personagem o grande ponto de virada do personagem o personagem já era publicado desde os anos 80 e só em 2014, na edição, número, vou mostrar aqui pra vocês número 338, em novembro de 2014 que teve um grande ponto de mudança, de modernização do personagem essas histórias continuam com a mesma qualidade mas houve uma pequena mudança de modernização ao longo de todos os anos, os materiais que saem dentro da revista normal do Dylan Dog que são pré-esse material, até a edição número 337 essa aqui é a 338 então, aquela revista que você vê escrita Dylan Dog ela traz do 1 ao 337 mas a Mythos não publica elas na ordem cronológica ela publica qualquer uma aleatória, uma história pô, uma história boa aqui, publica, tá? e elas são 99% delas com histórias fechadas por edição sem essa questão cronológica toda só tem uma revista ali que tem uma história que continua em duas partes, tá? eu fiz review aqui no canal dela e isso só todas as outras são histórias fechadas você pode comprar qualquer uma você vai ler, vai se divertir e tal e ponto, acabou, tá? então, até a 338 é publicado em Dylan Dog, ok? esse detetive, meio detetive no ar, né? e tal, que recebe geralmente uma donzela em perigo ali ou algum caso que cai no colo dele agreatoriamente ele vai se envolver sempre em histórias de terror que tem os mais variados gêneros que vão desde um slasher passando por um monstro, por algo sobrenatural a alienígenas a um caso que ele nem vai conseguir resolver alguma coisa que só vai passar por ele pode ter uma história com um lado cômico pode ser uma história que seja uma puta crítica social ferrada, assim, pode ser uma crítica política enfim, tem de tudo, cara é um material muito rico e muito vasto e sempre espetacular, tá? o Dylan é um personagem muito interessante ele não é um super gênio da investigação ele não é um super lutador ele não é um super atirador ele é um cara que largou a polícia pra cuidar desses casos que ninguém vai cuidar é só isso ele é um cara basicamente comum, cara a diferença é que ele se mete nessas furadas aí por causa da profissão dele, tá? é só isso é ótimo, isso é ótimo ele tem um assistente que a gente nem sabe direito pra que que serve que é o grosso que não fala coisa com coisa tudo que ele fala é piada o tempo inteiro prepare-se pra amar ou odiar o personagem, tá? só tô te explicando basicamente o que que tem aqui dentro dos personagens e ele tem até o número 337 ele tem o Bullock que é um amigo dele da polícia ele era da polícia ele largou a polícia pra ser detetive particular, tá? e esse cara é o contato com ele da polícia então aparece um crime apareceu gente morrendo ele vai lá pô, as mortes estão muito estranhas o Bullock tá ligado pra ele pô, aí talvez seja alguma coisa diferente e tal então existe uma conversa até a edição número 337, tá? o Bullock é aquele cara lembra do Máquina Mortífera? que o... eu esqueci o nome do personagem do Danny Glover que queria ser enviado não, eu vou me aposentar no que vem e tal não, tô pra me aposentar ele é aquele policial que tem eternamente pra se aposentar até a edição número 357 então tem esses personagens agindo ali e só e a gente tem sempre quando aparece alguma moça bonita dentro da história o Dylan acaba se apaixonando ele é um eterno romântico que se apaixona por todas as mulheres que passam pela revista rola um casinho e ele sempre fica solteiro no final porque as mulheres dão o pé negro mas enfim esse é o ritmo das histórias deu uma chance pro Dylan Dog que é sensacional a partir do número 338 a boneca precisava dar uma mudança no personagem uma mudança principalmente pra trazer o personagem pros dias de hoje o Dylan tava ultrapassado no tempo era 2014 e o Dylan Dog não tinha um celular o mundo das histórias ainda não tava de acordo com o ano que a gente vivia então eles resolveram criar toda uma reformulação da história pra que a história avançasse pro lado da modernidade tá e isso acontece a partir do número 338 com essa capa aqui fantástica fazendo referência a grande capa clássica do Homem-Aranha né então a gente tem aqui o Dylan Dog com essa mudança e a gente precisava de mais algum elemento de mudança que era a aposentadoria do Bullock tá então esse cara esse amigo dele da polícia finalmente se aposenta então a gente tem aqui a quebra desse desse contato dele na polícia tá a partir de agora ele não é mais amigo da polícia ele não tem mais esse contato direto tá na verdade o cara que assume no lugar do Bullock não gosta do Dylan acha ele meio meio é um cara meio mentiroso né um um espertagão que se aproveita aqui da galera e tudo mais é um cara cético né então a gente tem essa quebra com a aposentadoria do Bullock a gente tem a a tecnologia sendo inserida no personagem o Dylan passa a ter um telefone celular tá e a gente também tem uma tentativa de dar um pouquinho mais pouquinho mais de continuidade pra história a continuidade nunca leve pro lado de Marvel e DC porque isso não acontece aqui tá a gente tem mais a gente sente um pouquinho mais essa esse avanço dos personagens a gente sente alguma coisa mas ainda assim as histórias funcionam totalmente fechadas e individuais você pega um número eu leio elas totalmente aleatórias tá eu pego aqui tô com a piga de um dog eu pego uma aleatória e leio e não faz não tem problema tá então dá pra lheita tranquilamente não se preocupe com isso tá então existe essa tentativa de colocar um pouquinho mais tá se coloca também um vilão por trás coisa que não era normal mas esse vilão também não se preocupe que ele não é o Coringa que não é o Duende Verde que vai tá fazendo plano e tudo não é uma coisa muito mais contida e muito mais boneiriana do que quadrinho norte-americano esquece esse troço tá então esse é o ponto de virada então já que houve esse ponto de virada a Mythos lançou The Landog Nova Série que traz nessa edição esse ponto de virada é uma história até com um pouco mais de páginas que traz a aposentadoria do Bullock essa adequação tecnológica da história a mudança na polícia e o início dessa continuidade já que tem esse início da continuidade a partir de The Landog Nova Série as revistas são publicadas na ordem certinha tá então a cada dois meses chega The Landog Nova Série um novo número que segue certinho o número lá da Itaga então aqui as revistas estão na ordem correta e a cada dois meses também sai The Landog Normal com as histórias antigas que são maravilhosas tá e elas alternam então um mês tem The Landog Nova Série e o mês seguinte tem The Landog e assim vai todo ano seis edições cada um ok beleza então o que que acontece nessa edição barba essa edição aqui é maravilhosa pra você entrar porque ela realmente é um ótimo ponto de entrada é uma revista número um que eu sei que tu espera uma número um então aqui é um ponto tá aqui é um ponto porque tudo que tinha antes muda a partir dessa então é um ótimo ponto e é uma história sensacional eles não iam fazer tudo isso numa história qualquer tá é uma história espetacular a gente tem aqui uma história sobre a aposentadoria sim o Boluque se aposentou e a gente vê eu falo sempre tem várias críticas e várias coisas pra gente refletir a respeito da sociedade né esse cara que tá há tanto tempo na polícia esse cara que tá há tanto tempo aqui com o trabalho dele e ele não tem exatamente uma família e tudo mais o quão ele é afetado pela aposentadoria e é espetacular que você encontra aqui porque a gente também tem além do Dylan estar com o problema do amigo dele aposentado que tá tendo aqui algum problema ele recebe um novo caso que é uma coisa de louca simplesmente chega uma mulher com o pescoço cortado de ponta a ponta nitidamente a mulher tá morta né o Dylan obviamente não se importa muito desculpa dela tá morta já se apaixona também pela mulher mas ela nitidamente tá morta mas não tá morta e ela fala cara me mataram eu quero que você descubra quem me matou eu tô aqui eu não morri e a galera começa a não morrer as pessoas começam a não morrer será que a morte se aposentou também? cara a história é muito boa tá mas não é pouco boa é muito boa é um material sensacional vague demais tá a gente vai acompanhar toda essa história envolvendo a aposentadoria do povo a gente tem esse novo policial chegando que não é nem um pouco afim de bater papo com o Dylan Dog que ainda tem esse enorme problema acontecendo das pessoas não estarem morrendo cara o cara toma um tiro é atropelado enfim acontece que a coisa e a pessoa continua viva a galera deixa de morrer espetacular ediçãozinha redonda sensacional e que vague muito 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 pra você dar a primeira chance pro Dylan Dog dar a primeira chance e você vai falar porra isso é legal barba eu vou acompanhar e aí já era cara aí já era que tu vai ser mais um que vai embarcar nessa daí de vez tá deixa eu mostrar aqui mais umas páginas pra vocês tá aqui ó aqui o rô aqui a coisa agora eu pesco agora eu pesco e tudo mais a gente sabe que embora a gente muitas vezes a gente esteja assim quero me aposentar ficar em casa lendo quadrinho vendo televisão vendo Netflix e tal mas a gente sabe que não é bem por aí né então existe uma série de problemas que estão diretamente ligados essa vida de você deixar de trabalhar então aqui a gente tem um material totalmente diferenciado que vale muito e com essa capa espetacular cara referência direta aqui ao Homem-Aranha nunca mais né que ele larga o uniforme aqui na essa daqui que ele larga o uniforme na guixeira não 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 é? não é enfim sempre tem uma capa dessa que tem o Homem-Aranha aqui atrás e o e o Peter Parker aqui eu acho que é essa daí mesmo enfim vou botar a capinha dela aqui na capa do vídeo vai ter a capinha dela e a gente vai tirar a dúvida tá bom Dylan Dog nova série número 1 material que está sendo reimpresso agora e é totalmente imperdível uma chance pro personagem que você não vai se arrepender e não se esqueça vai comprar as suas edições aqui embaixo vai na lojinha do Barba na Amazon Barba tem uma página lá agora eu dou várias indicações tem uma pasta chamada melhores quadrinhos da boneca história fechada assim pode clicar aqui que é qualquer uma daquelas que você comprar é ótima e vai ter uma pastinha lá também só sobre histórias do Dylan Dog que eu recomendo demais aí você dá uma chance pra qualquer uma delas você vai se apaixonar e essa daqui tem um diferencial você pode começar a coleção a partir dela tá acho que vale muito que essa daqui sim tá na ordem certinha aí você pode realmente se apaixonar pelo título beleza? curtiu o programa? deixa o like e o comentário se você é nosso canal seja bem-vindo espero que você volte mais vezes se inscreva ative a notificação do sininho e volte sempre se inscrevam lá no insta do Barbas também e foi isso aqui comigo mais um review de quadrinho bom cara de quadrinho bom um abraço e até a próxima tchau tchau Obrigado.